Não esconda as lágrimas de mim Mostra o raio-x da tua alma Passa a tarde aqui Não esconda as lágrimas de mim Mostra o raio-x da tua alma Passa a tarde aqui Não se esconde, amor Eu sei, a pétala caiu na nossa frente Passou a nossa história toda pela nossa mente De repente a nossa flor murchou Tá bem, faz parte cultivar a nossa rosa E o espinho na garganta se dilui na prosa Vem conversar aqui, amor Se a gente chora, a gente rega a flor Se a gente chora, a gente rega a flor Se a gente chora, a gente Não esconda as lágrimas de mim Mostra o raio-x da tua alma Passa a tarde aqui Não esconda as lágrimas de mim Mostra o raio-x da tua alma Passa a tarde aqui Não se esconde, amor Não se esconde, amor Não se esconde, amor Não se esconde, amor Não disfarça o choro, amor Vem conversar aqui, amor Se a gente chora, a gente rega a flor Se a gente chora, a gente rega a flor Se a gente chora, a gente Não esconda as lágrimas de mim Mostra o raio-x da tua alma Passa a tarde aqui Não esconda as lágrimas de mim Mostra o raio-x da tua alma Passa a tarde aqui Não se esconde, amor Passa a tarde aqui Não disfarça o choro, amor Passa a tarde aqui Não se esconde, amor Não se esconde, amor Vem conversar aqui, amor Se a gente chora, a gente rega a flor Se a gente chora, a gente rega a flor Se a gente chora, a gente A gente chora, a gente rega a flor Tá? Amém